Se você usa boia servadeira é porque ainda não viu isso, novo método para servar o peixe e capturar ele usando a garrafa PET. Para fazer esse novo método aí para estar capturando mais peixe, carpa, tamba, pacu, você vai precisar pegar a garrafa PET e cortar ela assim, furar todinha e furar a tampa. Dois giradores, linha você pode usar de sua preferência, um palitinho de cotonete ou tubinho de caneta, dois anzóis também da sua preferência, esse aqui é número 4 e um isqueiro. Primeiro passo, tiro a tampa, tirou a tampa, você vem com palitinho, passa ele por dentro do buraco, passou por dentro do buraco, você vai queimar a ponta. Queimou um pouquinho, você só encosta a parte daqui e puxa o palitinho, puxou ele e vai segurar ali ó, e aqui você corta o mesmo lado. Cortou o mesmo esquema, encosta o isqueiro e segura um pouco. Feito assim, está pronto, coloca a tampa no lugar dela, aperta bem. Agora você vai pegar a linha, tirar um tamanho dos 30 centímetros cada ponta. Vai juntar as duas pontas, que você cortou, juntou as duas pontas, você vai pegar essa parte, vai pegar um girador, e vai passar no olho, girador. Passou, passou, você pega, dá 4 a 5 voltas. Deu essa volta, passa por dentro, e passa por dentro do girador. Passando, aí você pode puxar aqui, e está pronto o nosso primeiro nó. Agora, você vai pegar a outra ponta, passar por dentro do palitinho. Passou por dentro, pega essa ponta e fica aí dentro. Pega uma miçanguinha, passa por dentro. E aqui você dá o nó, você pode estar usando aí, qualquer nó que você sabe, que você tem o conhecimento, eu gosto de fazer esse daqui. Passa uma vez, passa duas. Passa uma vez. E aqui, roda 5, 6 vezes. E passa por dentro. E passa por dentro. Está pronto. Feito isso, você vai puxar, vai ficar assim. Ficando assim, você vai tirar um tamanho assim, tá pessoal. Um... 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 Eu aqui eu rodo 5, 6 vezes E puxou Está pronto um nó Marrando os dois anzóis Vai ficar assim Não esquece, tá pessoal Depois de tirar as rebarra Amarrando assim você vai puxar Puxando aqui vai ficar assim Ficando assim pessoal Porque eu vou deixar bem curto aqui Para ele ter um acesso Vou cortar aqui Que eu gosto dele correndo E aqui eu vou amarrar o outro girador É o mesmo nó que eu dou em cima Eu dou embaixo Pronto Está aqui Olha que top Agora você não vai usar mais Boia servadeira Porque é só fazer isso Pega a massa Coloca a massa aqui Qualquer massa Se quiser prender massa É só E no canal Encheu de massa Aqui Vou usar de De escomilho E aqui você vai E deixa ele aí Prontinho Agora você não vai usar mais Boia servadeira Joga na água E vai cair assim O peixe vem comendo Pelas beladas Vai soltando pelo sulim E até que ele ache A sua isco aqui Se gostou Segue a gente Para mais dicas E compartilhe esse vídeo Para aquele amigo pescador E até que ele ache Tchau, tchau. 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 Tchau.